Música O que é que se faz é apresentado? Está aqui Tem que estar aqui Para ouvir o clamor E levar a quem é direito Nós vamos ver um pleito eleitoral Em outubro O que ele discute? Quem vai substituir quem? Eu creio que deveríamos trocar Se não estamos contente com a situação real Toda a Câmara Municipal A Prefeitura como um todo Por que tem que trocar? Porque nós não somos satisfeitos Mas não adianta Nós não estamos satisfeitos E continuamos mantendo as mesmas pessoas Nos alinhizando Nós temos que preocupar com a qualidade De nossos políticos É péssima A esmagadora maioria de políticos do Brasil Do Estado maduroso E daqui São péssimos Isso que eu falei na Câmara Fala na tribuna Fala em qualquer lugar Porque são péssimos Não tem proposta Não louve a sociedade Não fiscaliza o prefeito Não fiscaliza o governador Não fiscaliza o presidente da República E temos aí O presidente roubando o país Temos um governador preso O presidente da Câmara Da Cidade E temos a situação Que nós estamos aqui vivendo Então nós vivemos Infelizmente Uma democracia fantástica Nós não Fechemos ali Nas eleições É o meu amigo Aquele que tem olhos verdes Eu não sei nem porquê Eu sou deputado Porque eu não tenho olhos verdes Não sou feio Mas também não sou tão bonito assim Porque as eleições são assim É o político É o maravilloso Que é o político Então gente Está na hora Tem hora de dar uma chacoalhada Em nós mesmos E começar A verificar O que está errado No meu comportamento Sim O vereador não pode ficar Só vindo aqui Na eleição não O vereador tem que estar Acompanhando aqui Cada um Pensa rapidamente Em quem votou Temos que nem votar Mas quem votou Onde está esses homens Estão com essas mulheres Essa função agora Minha aqui Não é de deputado É de vereador Isso eu estou fazendo Em todo lugar Mato Grosso Chega lá Não tem vereador Está na casa dele Na fazenda dele Mas menos Na rua E na sociedade E aí nós continuamos Colocando um bonitinho Lá para trabalhar Ganhar o dinheiro dele Porque é muito bem Deputado ganha bem Vereador ganha muito bem Para não fazer nada Então está na hora Nós abrimos o outro E mais o cenário E aí E aí E aí E aí Obrigado.